A única coisa que você precisa confiar... Rapaz, você viu o vídeo lá do Renato Moicano dizendo que vai fazer um canal agora? O Jordan Peterson disse que vai lá. O Sey Fiendianos disse que vai lá. O Fernando Uri que disse que vai lá. Rapaz, vai bombar o negócio do cara. Tem um videozinho dele de 2, 3 minutos. Eu esqueci. Você sabe o nome do canal do cara? Não sei. Ele tem um videozinho no YouTube que ele conversa, que ele inclusive diz um negócio que é isso que você tem que confiar. Você tem que confiar na seleção natural. A regra do mercado é a mesma regra da natureza, não é isso? É a liberdade mediada pela eficiência. Se você quiser pular do décimo andar, você pode pular do décimo andar? Posso. Só vou morrer. Pois é. No mercado, como na natureza, todo mundo pode fazer o que quiser. Se der certo, se multiplica e sobrevive. Se der errado, morre e não se multiplica, não é isso? Você botar a mulher para trabalhar, ela reproduz mais ou menos. Você botar na cabeça da mulher que mulher para estudar, ela se reproduz mais ou menos. Que o importante é ser feliz, ela se reproduz mais ou menos. Ela vai ter menos ou mais maridos. Ela vai ter mais ou menos felicidade. Essa fórmula de botar a mulher para trabalhar e estudar como prioridade da vida dela está ou não produzindo uma epidemia de doença mental e de estruturação de famílias do nosso país e do nosso mundo. Qual que devia ser a prioridade dela? Da mulher? De todas as pessoas do mundo, a prioridade tem que ser fazer a vontade de Deus, não é isso? O 10% está no Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele pede 100% de você. O Pai Nosso, o Serréio Pai Nosso... Cara, então, é que você... O teu prisma... O Pai Nosso seja feita... O jeito que você enxerga a vida é claramente cristão. E assim, a tua lógica... Os muçulmanos e os judeus também acreditam no livro, não é isso? Tudo bem, mas... O Gênes está no primeiro de todos, não é isso? Mas o que eu estou dizendo é que assim, que todo mundo vai compartilhar do mesmo credo que você... Todas as civilizações que deram certo... Essa é parte do credo aqui que eu estou dizendo. Nenhuma civilização existiu por mais de três gerações que não acreditassem nisso. Todas se degeneraram como estão se degenerando as que mantêm a aposta na modernidade, não é isso? Existe uma crise demográfica ou não? As pessoas, famílias e países que não acreditarem no que eu estou dizendo, elas vão se degenerar e ser destruídas financeira, moral, espiritual e no final fisicamente, não é isso? Não acredito nisso não, cara. Qual o preço do pecado? É a morte. Pois é. O lago de fogo, o inferno é um local, um estado de espírito, os dois, não é isso? Não é? Se o jeito que você enxerga a vida for um jeito cristão, é isso. Você pode estar num lugar que é um inferno e você pode estar no melhor lugar do mundo e você estar no inferno dentro da sua cabeça, não é isso? Com certeza. Rapaz, quantos artistas, atores, os crabilionários se matando aí, bicho? Não, é fácil. Isso daí que você está falando é comum. Isso, na minha opinião, é um fato. Você pode estar infeliz tendo tudo materialmente e você pode estar em lugares mesmo que é um inferno, não é isso? Sim, mas não precisa ser cristão para isso, né? As coisas que eu estou falando aqui é o primeiro livro da Bíblia. Os cristãos acreditam nisso, também os judeus, os muçulmanos e todas as civilizações que deram certo. E o ateu? Não tem nenhuma civilização que deu certo. Não existe uma doutrina estruturada do que é ateu, né? Ateu é o cara que afirma que não existe um deus, né? Agora, tem vários tipos de pessoas que são ateus, não é isso? Imagino que sim. Tem vários jeitos de você pensar. Os animistas, por exemplo, as pessoas que adoram uma energia, não sei o que e tal, não é isso? New Age, não tem isso aí? Tem de pessoas que, inclusive, têm algum tipo de religiosidade, mas que não acreditam que existe uma personalidade em deus, não é isso? Não existe isso. Mas se deus é uma pessoa? Depende da definição que você dá em pessoa. É um ente. Juridicamente, depende de qual definição seria de pessoa a sua. Rapaz, tem um cara chamado Rindenburg Melão, que você podia bater o papo. O que diz que é o cara... Você já falou desse cara? O brasileiro de maior QI já registrado. Interessante. Toda vez que você pergunta alguma coisa a ele, ele leva 20 minutos discutindo os conceitos. Depende se você considerar isso e isso, se você considerar... Aí ele dá quatro respostas dependendo dos conceitos que... Não entendeu o que eu tô dizendo? Você me fez uma pergunta muito aberta, porque a pessoa tem várias definições, não é isso ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo? Aí é de lascar, é jurídico, é não sei o quê, não é não? Como é que as pessoas geralmente imaginam Deus? Um cara, um véinho de barba, e Jesus, que é o filho de Deus e tudo mais. Como é que eu acho que... Eu não sei. Como eu te disse ali fora, eu não sei o que é Deus, se Deus... Se eu acredito que Deus é uma pessoa. Para mim, Deus é mais o conjunto de regras, cara, de... Como, por exemplo, o universo funciona. Para você, é uma pessoa que está prestando atenção no ser humano. É. Deus está prestando atenção no ser humano. Ele deixa claro que ele faz isso há milhares de anos, através do livro. Inclusive, os livros que foram do mamorto lá, foram descobertos, demonstraram que mais de 85% do Antigo Testamento não chegou com palavra a palavra exatamente igual, não é isso? Não foram descobertos agora no século XX, o escrito do mamorto, que inclusive mostrava que dos salmos, a parte de Salomão, de Davi, que tipo assim, dos caras de milhares de anos, centenas de séculos... Mas eu já conversei com alguns especialistas que me falaram que esses bairros no escrito do mamorto ali, eles são meio balela. Ah, é balela? Não tem os salmos ali? É mentira? Não, mas a gente já sabia os salmos, né? Pois é, mas a gente sabia, os salmos chegou a gente, não originais. Não existia um papel original de 1.500 anos, de 2.000, 3.000 anos, não entendeu? Aí você pegou um papel de milhares de anos e disse, porra, é o mesmo salmo? Ou seja, isso chegou a gente. Então, houve algum evento no passado que alguma autoridade ordenou algumas pessoas que escrevessem a ordem de criação dos animais e agora isso é confirmado. Alguma criatura disse, eu sou o criador do universo, eu criei isso, depois isso, depois isso, depois isso, e a ordem física das coisas está confirmada na ciência. Então, tem alguma autoridade superior que afirmou aquelas coisas ali, não é isso? Alguma autoridade superior, ele disse, eu sou o Deus criador do universo, não é isso? Tem horas que ele diz, eu sou o Deus que te libertou do Egito, especificamente aquele povo de Deus, não é isso? Eu sou o Deus que te libertou, agora eu disse, eu sou o Deus do Gênesis, não é o Deus que te libertou, eu sou o Deus do universo. Tipo assim, tem várias coisas fisicamente que você pode provar, inclusive no DNA das plantas, dos animais, que aquela ordem ali que está dita ali é verdadeira. Como os caras iam saber isso há 3.000 anos atrás? Hein? E esses papéis, eles continuaram... O mar morto, ele demonstra que o que a gente tinha era aquilo. É original, as coisas não foram degeneradas com o tempo, não entendeu o que eu estou dizendo. E você, eu julgo as árvores pelos frutos, e você, se uma pessoa é boa ao mar, é dos atos dela, né? Se uma igreja só tem vagabundo ali, só tem bandido, você vai querer congregar naquele lugar? Todo mundo que vai pra ali fica com doença mental, eu não vou querer ir naquela igreja, né? Eu não vou querer fazer o que aquelas pessoas fazem, que elas se destroem financeiramente, moralmente, espiritualmente. Agora, quando eu tenho uma igreja que mantém milhares de hospitais, milhares de creches, milhares de dispensários dando remédio a pessoas que não têm condições de comprar, mesmo pessoas que não são da fé dela, eu vejo que, rapaz, aquele negócio está dando frutos positivos, não é isso? Está tirando pessoas que estão na droga, que estão no crime, esse cara está indo na cadeia atirar essa pessoa de lá, que está operando milagres. Rapaz, você já foi a Portugal? Não. Em todas as casas de Portugal que eu já fui, tem um galo, o galo de Barcelos, o galo é um símbolo universal lá, né? Que é o deus do impossível. O deus do impossível ocorre todos os dias. Cada vez que você vê um casamento, um casamento que dura muitos anos, um nascimento, aquilo é um milagre.